Vamos falando agora de notícia importante, gente, vamos falando sobre a saúde, porque olha só, dá pra acreditar que após oito meses da campanha de vacinação contra a covid-19, ainda tem gente querendo escolher a vacina que quer tomar, pode isso, gente, tem morador inclusive se recusando a ser imunizado por conta disso. Que o país todo está envolvido em uma corrida em prol da imunização contra o coronavírus não é nenhuma novidade, mas encontrar Três Lagoense por aí querendo escolher fabricante a essa altura do campeonato chega a ser difícil de acreditar, né? Mas tem. Muitas pessoas acabam querendo escolher a vacina que elas vão tomar, então quando elas ficam sabendo, por exemplo, olha, hoje está sendo feita X vacina, elas vão, e a gente vê isso assim claramente porque a gente vacina muita gente fora dessa faixa etária, a gente vacina muito idoso ainda hoje, a gente vacina ainda muitas pessoas que já foram contempladas nos grupos prioritários. Quer ver só como isso acontece mesmo? Na porta da central de imunização, a dona Ednete. Pela idade dela, teria que ter recebido a vacina lá no mês de junho. Fiquei um pouco meio cismada, mas graças a Deus, demorou um bom tempo, né, que eu tenho 54, já era pra estar, mas graças a Deus correu tudo bem. E por que a senhora demorou tudo isso pra vir? Porque eu fiquei um pouco cismada, sabia? Ah, que bobagem! Um pouco de medo também, né, eu falei, ai meu Deus, será que vai ter reação, será que vai ter, né, mas graças a Deus eu perdi o medo, né, e eu vim tomar. E hoje a gente viu assim, né, várias vezes, pessoas chegam, na hora que elas vão tomar a vacina, elas simplesmente, elas rasgam a ficha e elas saem da fila, e acaba atrapalhando. Tanto o nosso processo de vacinação, como também a vacinação como um todo. Chega a ser difícil de acreditar, mas ainda tem morador com medo das reações que a vacina contra a Covid pode gerar. Só que quando a gente fala de vacinação, é sobre o coletivo, e não sobre o individual. Então ela é um ato de solidariedade, ela é um ato coletivo, ela é um ato em que você protege a si mesmo, e protege a sociedade como um todo, quando você vai se vacinar. A vacinação não é obrigatória no Brasil, por isso mesmo é que vira e mexe, a gente encontra alguém que admite não confiar na eficácia da vacina. Eu não, eu também não tomei e também não pretendo tomar. E também não levaria os filhos, não levaria os netos? Não. Por quê? Eu acho que tem muito cambalacho. Você não fez a vacina para a AIDS, para as outras coisas, em pouquíssimo mês você vai conseguir fazer vacina para poder imunizar uma pessoa? Não, eu não tomaria não. E também não levaria essas famílias? Também não. E em casa algum familiar também recusou a vacina? A minha filha tomou porque o serviço dela exigiu, né? E o meu esposo também tomou. Eu já estou vacinada com o meu Deus. Se eu pegar, eu vou pegar, né? Porque ele consentiu. Mas se eu não pegar, é que ele está me cuidando. Nós só aumentamos a nossa força contra o vírus, do nosso organismo contra a doença, quando tomamos as duas doses. A vacina é quem protege contra a gravidade da doença.